Fala, chega junto, cai dentro, fecha comigo e bate de frente, vou lançar a braba, hein? Vasco pede anulação do jogo com o Internacional e Flamengo pode virar líder antes do confronto direto. Rafinha faz declaração sobre volta ao Flamengo e vídeo viraliza nas redes sociais, mas aumenta a expectativa da torcida rubro-negra e ainda as situações de Gabriel Barbosa e Arrascaeta, que saíram de campo lesionados. Ficou curioso, né? Então te prepara porque a partir de agora é tudo nosso! Este que é mais um quadro da playlist Tudo Sobre Flamengo. Já chega largando o like. E se você gosta dos vídeos deste canal, então compartilhe com a galera. Tá vendo essas letrinhas vermelhas abaixo do meu nome no vídeo do meu smartphone? Ou então esse botãozinho vermelho aqui no canto do seu computador é o botão inscreva-se. Clique, acione o sininho de notificação e fique sempre por dentro de tudo o que rola no Mengão. E se você quiser me seguir nas redes sociais, ó, o link tá aqui, mas vamos lá com a informação, até porque tem muita informação. Então assista este vídeo até o final. E Gabriel Barbosa e Arrascaeta geraram apreensão, porque deixaram o campo reclamando de dores. Gabriel Barbosa com entosse no joelho esquerdo e Arrascaeta com incômodo no tornozelo direito. Ambos os jogadores, no entanto, passaram por avaliação dos médicos do clube. E a princípio não preocupam. Isso palavras do próprio técnico Rogério Senne, que também conversou com os jogadores, que deixaram o treinador bastante tranquilo. Tranquilo, perdão. Mas eles passarão por avaliação nesta terça-feira. Nesta segunda, haverá folga para todo o departamento de futebol. Enquanto o elenco se reapresenta nesta terça-feira, já para se preparar para a partida diante do Internacional no próximo domingo, uma verdadeira decisão no Maracanã, no que se refere ao octacampeonato. Só a vitória interessa. Inclusive, eu fiz a pergunta ao Rogério Senne de como o clube vem tratando essas situações. Afinal de contas, Gerson e Diego já haviam reclamado também de dores na saída de campo na partida contra o Vasco, o clássico que terminou com vitória rubro-negra por 2x0. Agora, mais dois jogadores importantes do time titular que reclamam de dores. E como o departamento de futebol vem trabalhando este risco constante de desgaste, de lesões, nesta reta final do Brasileirão? Veja como ele respondeu. Não é saudável. Esporte de alto rendimento é isso. Atletas se superam, chegam a marcas que... Que às vezes a gente joga um futebolzinho de final de semana e chega cansado. Esses caras trabalham 5, 6 mil metros todos os dias em alta intensidade. Quando vão para um jogo alto nível de competição, é assim que funciona. Infelizmente, as dores, elas vêm com o passar do tempo. Cirurgias, dores, recuperação. Você vê o Diego, é um grande exemplo, né? Teve uma fratura séria no tornozelo em 2019. E hoje jogando numa alta intensidade novamente. Então, nós temos jogadores importantes. Por exemplo, Arão, você pega. Jogador, acho que 57 jogos no ano, se não me engano, Arão. Jogando como volante, agora como zagueiro. Fazendo gols, como no dia de hoje. Gol de cabeça, né? Onde apontava que talvez o Arão não tivesse a condição pelo jogo aéreo. Então, jogador importantíssimo, seja em qualquer função que ele exerça. O Gustavo, que apesar de não ter jogado hoje, a gente tem que lembrar, né? Que a volta do Rodrigo hoje. E a gente, logicamente, o Rodrigo um pouco fora de ritmo. Mas treinou dois ou três treinos na semana. E eu acho importante pela saída de jogo, pela construção de jogo. Por o Corinthians ter começado com um time mais baixo. Não com o Jô e sim com o Leonatel, a entrada dele. Mas o Gustavo também manteve um bom nível na zaga nesse tempo que ficou fora. Então, assim, cada um contribui da melhor maneira possível. E as dores, minha filha, as dores fazem parte do dia a dia. Tinha disse que quando eu jogava, levantava e o joelho já não ia mais. E você tem que entrar na banheira de gelo e recuperar. E é assim, para ser campeão, campeões são assim. São forjados dessa maneira. Flamengo, que se houver condições normais de temperatura e pressão, deve manter a equipe e repetir a escalação diante do Internacional. E por falar em Internacional, é, rapaz, tretaça. Mas antes disso, vamos falar sobre um assunto também importante. E antes desse assunto, gostaria que você desse aqui a sua opinião a respeito de Gabriela Barbosa e Arrascaeta. Esse desgaste pode atrapalhar a equipe nesta reta final? Deixe abaixo o seu comentário. Agora, este vídeo viralizou. Um amigo de Rafinha, enquanto jogador, estava participando de uma animada partida de futebol, gravou um vídeo com direito a pagode, com repente e tudo, do Rafinha mandando aquela rima. A gente sabe que ele é muito bom de rima. E durante a rima, ele deu uma declaração a respeito do seu retorno ao Flamengo, de que está pertinho, está próximo. Acompanhe. Fato é que este vídeo acabou viralizando nas redes sociais e enchendo a torcida rubro-negra de ansiedade com relação ao retorno do jogador. Ele, pelo menos, apesar de não falar literalmente que está voltando ao Flamengo, de gravar, vamos dizer assim, no jargão do jornalismo, mas ele deixa muito bem claro que a situação está encaminhada. Tanto é que a diretoria do Flamengo se mantém muito tranquila com relação a esta possibilidade. Não tem pressionado o jogador e tem se concentrado de maneira quase que exclusiva na reta final do Brasileirão. Flamengo brigando pelo octacampeonato. Até porque, mesmo que Rafinha assine, não poderá imediatamente ficar à disposição da comissão técnica, o que só deve acontecer durante a disputa da Taça Guanabara no Campeonato Carioca. Por isso, a diretoria deixa o jogador muito à vontade para participar de suas partidas de futebol e receber os seus amigos, desfrutar deste período de férias e resolver problemas pessoais. Até porque já está tudo praticamente alinhavado. Rafinha sabe aquilo que o Flamengo propôs, o Flamengo sabe aquilo que deseja o jogador e é apenas um pequeno ajuste, uma sintonia fina, para que ele seja anunciado de maneira oficial como reforço do Flamengo para a temporada. E agora, antes da gente partir para o próximo assunto que é cabuloso, está gostando do vídeo? Então, deixe o seu like, porque ele é muito importante para o crescimento do canal. E se você está gostando mesmo, então compartilhe com seus amigos. Faça todo mundo ficar sabendo que aqui, todo dia, tem conteúdo com as principais informações e notícias mais quentes do Mengão. E o Vasco pretende dar entrada com o pedido de anulação da partida com o Internacional. O arquivaldo Flamengo, que poderia ter dado uma mãozinha ao rubro-negro, mas acabou perdendo por 2x0 para o líder do Brasileirão. No entanto, o jogo ficou marcado pelo gol do Rodrigo Dourado. Ele que, de cabeça, abriu o placar para o clube gaúcho. Mas os jogadores do Vasco reclamaram de condição irregular. Além de um suposto empurrão, jogador do Vasco. Eu, particularmente, não vi o empurrão. Mas dá a entender que o atleta estava realmente adiantado. Fato é que o VAR acabou sendo descartado porque a linha que define o impedimento estava descalibrada. Fato é que o meu amigo Lucas Pedrosa, ele, ao final da partida, trouxe a informação de que representantes do VAR solicitaram à direção do Vasco que não fossem feitas imagens da linha de impedimento por parte da Vasco TV, que, a exemplo do que faz a Flá TV e outras TVs, outros canais de clubes, registra imagens da partida para que depois possa fazer a sua compilação dos melhores momentos. O Vasco aceitou, acatou o pedido dos representantes do VAR e desligou a câmera. Fato é que não havia uma outra câmera para atestar se havia ou não condição de impedimento. O Vasco acredita que acabou sendo lesado nesta circunstância e vai encaminhar uma denúncia ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Eu, particularmente, acredito que, do ponto de vista desportivo, embora a partida sendo anulada, o Flamengo automaticamente seria alçado à primeira colocação na tabela de classificação, isso antes do confronto direto, com o próprio Inter, no Maracanã, pela penúltima rodada. No entanto, isso dificilmente deve acontecer, porque em situações similares em que o VAR deixou de funcionar por critérios técnicos ou outras situações, o jogo não foi anulado. E também, do ponto de vista ético, o Vasco teve a oportunidade de empatar a partida, mas Rer Mancano, artilheiro do arquirrival, perdeu o pênalti. Ou seja, por incompetência própria, o Vasco deixou de, pelo menos, empatar a partida. Perdeu a oportunidade de somar pelo menos um ponto, e eu acredito que isso é mais desespero do Vasco, que está ali na beira do precipício, para ser rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Bahia empatou fora de casa e desgarrou. Está um ponto na frente. E o Goiás ganhou do Botafogo e colou ali, na traseira do Vasco. E o Vasco pode ser rebaixado na próxima rodada, caso não vença o seu compromisso com o Corinthians, e o Bahia vença o seu jogo. Então, todo cuidado é pouco para o Vasco da Gama. E eu gostaria de saber de você, o que você acha disso tudo a respeito do Vasco? Você acha que o Vasco está certo em entrar com uma denúncia? Ou você acha que isso é apenas desespero de um clube que está à beira do rebaixamento e que não vai dar em nada? Deixe abaixo o seu comentário. Queria também que você falasse a respeito do Rafinha. Será que ele, sem querer, acabou antecipando uma situação futura de retorno? Bom, pelas informações que eu tenho, já está praticamente tudo certo. Faltando ali a canetada para que seja sacramentado o retorno do lateral direito ao rubro negro. Mas quero saber de você. Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser me seguir nas redes sociais, o link está aqui no alto da sua tela. Também estamos no Telegram. Se você tem o aplicativo, vá até o link na descrição e siga-nos. Você gosta das taças que aparecem aqui no cenário? Então, você também pode ter a sua réplica para tirar aquela onda? Fale com o meu amigo Jarbas das Taças. Os contatos para falar com ele, inclusive o Zap, estão disponíveis aqui, na descrição do vídeo. Não esqueça de dizer que foi o Mauro que te indicou para você ganhar um descontão. Se você tem precatórios a receber do governo federal, não os venda. Antes de entrar em contato através do e-mail que está aqui na descrição do vídeo, não saia sem antes deixar o seu like. Se você gosta mesmo dos vídeos, gostou desse vídeo, então compartilhe com a galera. Não perca a oportunidade de todo mundo ficar sabendo que aqui tem sempre vídeo novo com as principais informações do Mengão. E não vai embora agora não, tá? Está vendo uma dessas janelas que abriram aqui na sua tela? Então, clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal através de uma de nossas playlists, combinado? Despertando paixões, movendo multidões, este é o Mengão.